TV do Berro Para começar bem o programa de hoje eu vou conversar com um grande amigo de todos nós na entrevista do dia, veja só Entrevista do dia Amigos da TV do Berro, na entrevista especial de hoje nós estamos falando aqui diretamente da Paraíba de Campina Grande, da Nacional do Santo Inês E ao meu lado está esta figura importante, doutor Naelson Júnior, médico veterinário E como nós estamos na Feira do Santo Inês, Naelson eu gostaria de falar sobre a saúde do Santo Inês, como é que vai a saúde do Santo Inês? Bem Alci, o Santo Inês como todos nós sabemos é uma raça bastante rústica, é uma raça que nasceu aqui no Nordeste brasileiro Na Paraíba, Bahia, Ceará e é uma raça que realmente se adapta bem a todos os quatro cantos do país É uma raça que como todas temos que tomar as devidas precauções, vermifugação, vacinação de rotina Mas é uma raça que como falamos se adapta muito bem e bastante resistente às diversas enfermidades Essa resistência que você está falando, ela não se dá apenas aqui na região do Nordeste O animal ele se comporta bem em qualquer lugar do Brasil, Naelson? Justamente, hoje já temos grandes rebanhos inclusive no Paraná, já temos clientes nos consultando, levando para Santa Catarina Temos aí o problema que é a quarentena, mas que já está sendo sanado Já temos animais no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, já temos fora Bolívia, Colômbia Então a raça aqui está tomando grandes proporções, né? Ô Naelson, você sabe que a TV do Berro é uma televisão que na realidade vem prestar o serviço ao criador E àquele que está querendo iniciar a atividade na atividade da alvino caprino cultura, não é? Que recomendação você como veterinário dá para aquele cidadão que cria ou aquele que vai começar a criar Que é um detalhe mais do que importante que ele não pode esquecer do dia a dia na lida com esses animais? Bem, o primeiro passo é realmente investir numa assistência técnica que se tenha confiança Um profissional capacitado, mas a priori seria vermifugação Pegar com um profissional, com um zootecnista, um veterinário, um programa sanitário Um programa profilático, a higiene das instalações E daí seguir dando sequência sem esquecer a nutrição e também a parte de genética, né? A verminose, como você tocou, preocupa? Tem controle? Com certeza, hoje já temos um problema muito grave que é a chamada resistência Devido a que é um manejo mal administrado Fazemos a verminicação, voltamos aqueles animais para o mesmo piquete Ou não fazemos uma rotação do princípio ativo E hoje é um problema grave já na ovinocaprinocultura, na bovinocultura também Estamos tentando solucionar esse problema aqui, de certa forma, é preocupante Já que hoje já temos vermífugo, que chamamos de última geração Então partimos do albendazole, hoje já estamos na moxidextina Que é como se fosse a evolução dos antibióticos, da mesma proporção Então temos que ter cuidado, porque vai chegar um ponto que isso vai chegar no patamar, no limite No limite Agora, o manejo também é essencial para um controle parasitário, né? Justamente, é como eu falei Temos que fazer um programa, um calendário de vermificação Fazer os exames de OPG Porque muitas vezes o produtor está gastando dinheiro Está sendo inviável economicamente E não está sendo vermifugar naquela data, naquele período Então fazer o OPG, que é a contagem de ovos por grama nas fezes do animal E em cima disso, construir um calendário E sua propriedade pode ser vizinha E não termos a mesma frequência de vermifugação nos mesmos meses, inclusive isso Então vermifugou, vamos mudar de piquete Vamos ter um manejo para evitar a reenfestação Os borregos eu gosto de colocar no ripado Para não ter o contato imediato com o solo Então são detalhes que a gente tem que aplicar nas propriedades Para tentar reduzir ao máximo esse problema da verminose Podermatite é um problema grave, principalmente em regiões úmidas Que afeta os cascos dos animais E com isso acaba afetando todo o sistema imunológico e de resistência do mesmo Hoje temos a profilaxia, que é o pedilúvio, solução de formol Com óxido de zinco, sulfato de zinco, desculpe E também vacina, já temos a vacina própria para podermatite E que tudo, como eu falei na verminificação, nos outros controles Tem que ser aplicado juntamente com o manejo da propriedade Bom, foi dado o recado de Dr. Nelson Júnior Para você que está começando, ou você que já cria Melhorar aí no dia a dia a sua atividade comercial Tá ok? Nelson Júnior, muito obrigado por essa entrevista